Estamos em Ponte Lima, na vila mais antiga de Portugal e que mantém as suas características únicas. Um espaço onde o tempo passou, mas não deixou marcas nesta terra rica da humanidade. Quis Dona Teresa que Ponte Lima fosse vila quando lhe entregou o foral em 1125, no século XII. Uma vila que guarda a sua história em cada recanto. Este espaço tem realmente alguns monumentos que importam e que são importantes para distinguir, no fundo, que são marcos da história limiana. Atrás de nós temos precisamente os espaços do concelho, que tem a sua origem, o edifício tem a sua origem no século XVI, inclusive tem a esfera armilar ainda na fachada principal, depois sofre obras mais tarde, no século XVIII e no século XIX. No outro lado da avenida, chama-se Passo do Marquês, porque aí viveram os marqueses de Ponte Lima, descendentes do primeiro alcaide. Os locais emblemáticos do centro histórico de Ponte Lima têm nos seus séculos uma vasta e curiosa história para contar. Entre um sem fim de ruas para percorrer, ainda é visível a muralha que foi usada para defender a vila das invasões. Nós estamos no caminho de ronda, também, em termos técnicos, também se chama a Darve da Muralha, ou seja, estamos na parte alta da Muralha Medieval e aqui nós conseguimos ter a percepção de o que é que os soldados fariam para proteger a nossa vila medieval. O Largo de Camões é a praça turística por excelência, situada em pleno centro histórico, com vista sobre o Ponte Medieval e o Rio Limã. Aqui existiam várias estruturas que nós hoje já não podemos ver. Só nos restam realmente aquilo que as escavações arqueológicas conseguiram detectar já ao nível das fundações, nomeadamente esta parte da muralha. A ponte não termina onde atualmente nós vamos pensando que ela termina. Deste espaço que atualmente hoje vemos, dali do fim da ponte até aqui a esta marcação que hoje vemos no terreno, está a continuidade dos árvores e de toda a ponte. Considerada um exemplo pela preservação da história local descrita em cada um dos monumentos, é convidativa a uma visita. Um passeio pelos monumentos, igrejas e ruas dos séculos passados, que proporcionam uma viagem no tempo.